Pessoal, estou na cozinha, fazendo um almoço gostosinho para a filha. A filha hoje falou que vinha almoçar aqui. Está aqui nas proximidades. Tem o que ir para almoçar? Aí eu disse que tem feijão, tem arroz. Eu vou fazer um peitinho de frango na panela de pressão, no molho mesmo, aquele molho pronto. Para facilitar a minha vida, utilizando aqui o alho. Olha aqui pessoal, esse aqui é o alho. Continua do mesmo jeito. Óleo e o alho que eu passei no purificador, aqui facilitando a minha vida. E como eu mostrei ontem, a banha. Facilitou, isso até agora é para sempre, aqui na minha casa. Facilitou a minha vida. E aí pessoal, ontem eu fiz a minha primeira live. Gostei. Estava aqui na cozinha, lavando os pratos. E foi me dando aquela vontade, eu vou tentar, vou mexer no celular, ver se já estão permitindo. E não é que estava. Aí eu coloquei lá na varanda. E foi lá mesmo a live. E foi bom. Foi legal a live. Era para ser meia hora, terminou. Em uma hora de live. Acho que o povo, o pessoal que estava, estava mais nem aguentando. E é isso pessoal. É você querer e consegue. Eu fiquei, já fazia dias que eu estava aqui, só pensando. Eu quero fazer a live, eu quero fazer, eu quero fazer. E olha aí, o pensamento é tudo. Você pensa e as coisas acontecem. Se não pedir, eles não atendem. Eu sei que vou atender a Evandra Lins, que ela já está perreando demais. Passei dias e dias só pensando, mentalizando. Eu quero a live, eu quero a live. Terminou saindo. E foi legal. Primeira live eu achei. Achei que ficou legal. Tem aquele nervosismo, que é normal. Mas depois você vai acostumando. Não tem visto, papão. Do outro lado só tem pessoas. E foi bom. Foi assim por acaso. Não foi nada pensado, de caso pensado, não. Eu só estava pensando com vontade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ó, consegui. E tá aí, foi feita a minha primeira live. Estou aqui, correndo para fazer o almoço, que a minha filha vem almoçar. Aí eu fiz um arrozinho, com o meu produto caseiro, na minha mistura. Falta temperar o meu feijão. O peitinho de frango, que eu fiz ele bem fininho, na panela de pressão. Bastante cebola. E botei aquele molho pronto já. Também, facilita. Depois eu passo uma verdura. Um alfacezinho. E também eu tenho verdura, se ela quiser. Eu preparo na hora. É só botar no banho-maria. Né? Enviar no banho-maria não, no vapor. E rapidinho, eu faço. Mas é isso, pessoal. Eu adorei a minha live. Quem viu, depois deu uma opinião. Diga, foi boa, não foi? Eu tenho uma base, né? Eu fiquei ali, no início, procurando, filmando a janela. Da varanda. Depois eu bem que eu tava achando estranho. Né? Era a câmera que tava virada. Mas é assim mesmo. Tu tem a primeira vez. Mas é isso. Aí eu tô aqui correndo, fazendo o almoço. Vamos ver como é que tá aqui o meu arroz. Se tá solquinho. Vou parar um pouquinho aqui pra pegar a panela. Já volto. Olha aqui, pessoal. Ficou soltinho. Só no alho. E na banha de alho. Eu botei um pouquinho de banha. E acrescentei mais alho. Agora eu vou deixar esfriar e depois eu coloco. Na hora que eles virem. Pra almoçar. Agora eu vou dar uma olhadinha no peito de frango. Já volto. Olha aí, pessoal. Vamos ver como é que ficou o peito de frango que eu fiz. Na panela de pressão. No molho de tomate já pronto. Vamos abrir aqui. O vaporzinho saindo. Ficou assim. Eu botei bastante molho. Deixei na panela de pressão. Bastante tempo. Tá aqui, ó. Peito de frango. Bem fininho. Cebola. A banha. Com alho. Acrescentei também mais um pouco do alho. Que eu tinha só com óleo. Sal. Bastante cebola. Molho. Pronto. E tá aqui. Vou colocar no pirex pra gente ver como é que vai ficar bonito. Né, pessoal? Vou colocar aqui no pirex. Molho de tomate pronto. Um peitinho de frango. Depois eu tiro o que ficou. Aqui na panela. Tá aqui. Cortado bem fininho. E agora é só esperar. A visita chegar. E a minha filha. Me vir almoçar aqui. Então eu vou deixar aqui. E depois eu tiro esse restinho. Do molho. Do molho. Eu coloquei ali pra mostrar pra vocês. Depois eu retorno pra panela. Pra quando chegar. Aquecer de novo. E ela almoçar. E é isso, pessoal. Agora eu vou temperar o feijão. Rapidinho também. Voltei pessoal. Agora eu vou temperar o feijão. Mais um pouco aqui de banha. Depois eu venho com o alho. Aqui, alho. Agora eu vou deixar fritar. E misturar. Deixar aqui. E aqui em Pernambuco. As pessoas só entram agora. Nas igrejas, nos templos. Agora com a carteirinha. A carteirinha de vacinação. Eu tava vendo hoje uma deputada. Falando aí nas redes sociais. Que o governador. Né? Aqui agora tem. Essa lei. Esse decreto. E só entra. Com a carteirinha. Então quem tá vacinado. Tem acesso. Quem não tá. Fica em casa. E é isso, pessoal. Aqui. Fritando. E ó. Aí depois eu jogo um pouquinho. O feijão. Dou uma mexidinha. E deixo engrossar um pouquinho. Já vou. E aí, pessoal. Voltei agora com o coentro. Vou jogar um pouquinho de coentro aqui dentro. Enquanto isso. O alho. Que eu fritei. Tá esfriando um pouquinho. Pra eu colocar. O feijão. Aqui. Pra não fazer aquele melamela. Aqui, ó. Já fritei. Agora eu boto um pouquinho. Dou uma mexidinha. Aqui. Mexo. Na espátula. E retorno. A panela de pressão. Pra engrossar. Eu só gosto de feijão. Assim. Com esse caldo. Mais. Grossinho. Espenso. Coloquei. Pronto. Agora é só deixar. Aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que tá. Aqui, ó. Feijãozinho. O pessoal acabou. Acabaram de chegar. Um barulho. Um elevador. Deixa eu ver. Se são. O pessoal para vir almoçar. É não. É o elevador. Que faz barulho. Deve ser o vizinho de baixo ou de cima. Tá aqui. Agora eu vou desligar e fechar. A panela de pressão. Olha, pessoal. Tá. Uma charfezinha. Que é uma charfe. Um feijão. Pronto. Tá pronto o meu feijão. Agora é só. Esperar, turma. A filha e o marido chegarem. E é isso, pessoal. Agora eu já posso fazer live. Fazer uma live aí. Pra gente conversar. Conversar bastante. É pedido pra eu cantar ontem. Me pegar de surpresa. Eu esqueci as letras. Mas agora eu vou dar uma canjinha. Não estou disposta. A esquecer teu rosto. De ver. Eu acho isso tão normal. Dizem que sou louca. Vou pensar assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu. E agradeça se acaso tiver. Alguém que você gostaria que. Estivesse sempre com você. Estivesse sempre com você. Na cozinha. Me ajudando. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Agora eu esperar. O marido e a filha virem. Pra almoçarem. Não estou disposta. A esquecer teu rosto. De vez. Eu acho isso tão normal. Dizem que sou louca. Vou pensar assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu. E agradeça se acaso tiver. Alguém que você gostaria que. Estivesse sempre com você. Na cozinha. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Tchau. Já passou do meio dia agora. Eu vou terminar aqui. Esperar, turma. O elevador foi. O vizinho de baixo ou de cima. É isso aí, pessoal. Tchau.